Oi papi, tudo bem, eu cheguei a Paris é para heróis, sim, vocês ouviram certinho, o Paris é para heróis voltam! Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2024, Paris é para heróis voltou, gente, pois é, o jogo que tem todas as fusões do planeta Terra chegou no Roblox novamente! Como assim, Marlin? Esse é o jogo que, tipo assim, a Marinette, pelo que a Marinette se transforma em praticamente qualquer miraculo, se não for todos! Então, hoje a gente vai fazer alguns nfiles, já postei um vídeo também aqui no canal de fazendo alguns outros, mas hoje vamos fazer mais! Ah, e também a gente vai fazer umas transformações do Adrien! Que é o tanto de personagem que a gente tem, mas a que mais tem anifaz, que mais usa miraculos é a Marinette mesmo! Eu vou dar um exemplo para vocês, já que a Marinette é final, vamos ver, Paris! Aqui temos os personagens, e o criador do jogo, ele modificou, como se fosse um outro universo, a Marinette está final, está amarela, o Adrien, ele está de cabelo azul, Ah, ele está com a roupa azul, mas tem como a gente ficar normal também, é só você clicar nessa blusinha amarela e vão ter as versões daquele personagem! Então temos o original, correr, natal, moda, tem acessórios, personete, pijama e festa do diamante, baile do diamante! Mas, vou ficar com a original, olha só, Pops, vou pegar qualquer miraculos que ela ainda não usou no desenho, e aí a gente vai ver se vai transformar! Olha lá, só o miraculos do touro, ela nunca usou o miraculos do touro no desenho, vamos ver! Eu estou falando para você, ela usa qualquer miraculos, e ainda as roupinhas são lindas, olha isso! Lembrava dela! Olha, ó, que linda! Resistência! Olha, ó, funciona mesmo, hein! Amei! Pops, vamos testar Anifaz! Então primeiro, vamos transformar na Ladybug, e aí a gente vai tentar Anifaz com o miraculos do touro! Ah, pera aí, pera aí! Essa é a versão criada pelo criador do jogo! Se você quiser transformar na Ladybug normal, você precisa clicar nessa blusa azul! Agora sim! Aê, olha só, aí fica a roupinha original do desenho! É, mas se você quiser ficar criada também, não tem problema nenhum! Vamos fazer Anifaz com o miraculos do touro! Vou ver! Ah, tem! Tô! Uou! Tá! Olha isso! Dois rabinhos, ou quatro, é? Dois rabinhos aqui, a franquinha, o chifre, um cinto e detalhes azul! Será que dá pra gente colocar mais um miraculos? Porque tem Anifaz de três miraculos aqui! Então... Ah! É muito difícil da gente saber qual que transforma! Ai, dá pra gente pegar todos os clames! Ah, não dá mais! Antigamente, Pops, dava pra gente pegar qualquer quantidade de miraculos, aí ficavam todos os clames em volta! Ah, que trigo! Temos pavão, mas chique! Bora fazer! Vamos primeiro transformar no pavão, porque é diferente, ela só com o pavão! E aí depois a gente faz o Anifaz! Vê! Essa daqui eu já tinha feito no vídeo passado! Gostei! Olha que lindo esse chapéu! Eu amo! Vou ver se agora eu consigo fazer o seu tipo... Aqui, ó! Vou pegar... Ah, não! Tem que ser uma pena mesmo! Aê! Ah! Foi! Foi uma Ladybug! Ah! Tô falando ela! Voltei! Voltei! Eu posso virar elas quando eu... Amei! Vamos fazer agora uma transformação do Adrian! Ele também tem Anifaz inédito! Ele também pode usar minacos da abelha, que ele nunca usou no desenho, então vamos ver como que vai ficar isso! E... Ah! Olha! Tem que usar anteninhas! Que bonitinho! Adorei! Adorei! Venha! 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 A voz do Adrian não é assim, não! Ahahahah! Temos um Anifaz de abelha com o braço do gato! Olha! Vamos ver como vai ficar! Ah! Ah! Cabelo! Uou! Legal! E olha! É tipo um... Um pelo aqui no pescoço! Que isso! Que legal! Ah! E tem essa visão noturna! Deixa tudo verde! Olha! 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 Cataclismo! Cataclismo! Ah! Cataclismo é o amarelo! Amei! Pops! E temos até versões do Cat Noir! Vamos ver! Aqui ó! Na blusinha! Cat Walker! Temos velho! Pops! Tem o Cat Noir velho! Vamos ver! Ah! Tipo a Bannix velha! Idosa não! Só a Bannix idosa! Ah! Foi no Walker! Ok! Bonito! Mas eu quero do velho! Eu quero do idoso! Mas eu não desisto tão fácil! É! Agora é oficial! Mas! Mas então Pops! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E se você quiser mais vídeos de Jogos de Miraculous ou até mesmo desse jogo, é só comentar a hashtag mais! Então quem comentar a hashtag mais vai ganhar um coraçãozinho da Belinha! Ah! E se inscreve e compartilha com seus amigos para não perder nenhum vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos! Pop! Muá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau器! Tchau, tchau!